Júnior Canejo, obrigado por vir. É um prazer meu. Primeira coisa, quem é Júnior Canejo? O que faz, área de atuação, quanto tempo, qual o envolvimento com TI? Júnior Canejo, amigo, eu trabalho na área de TI já há 11 anos, na mesma empresa. Comecei com 18 e comecei na curiosidade, como muitos na área. Aquele negócio de você ver o computador, você acha que é uma tela, mas depois você começa a tentar entender o que está ali dentro. Como muita gente hoje começa também, e na minha época foi assim. E o legal é que meu irmão, na época, conseguia fazer planilhas no Excel e eu não entendia nada. E aquilo me deu mais vontade ainda de tentar aprender. Porque como é que um cara muito mais novo que eu, que ele tem 6 anos a menos que eu, e conseguia já bolar fórmula em planilha, e eu não estava entendendo nada. Eu me senti muito ignorante, então eu quis como curioso e fui gostando da área. Tanto que eu hoje trabalho no ramo e ele não. É a primeira vez que eu ouço falar de uma função, por exemplo. Trazer alguém para a área, despertar a curiosidade. É, talvez eu traga ele um dia, falar sobre isso. Legal. E esse teu envolvimento, ele te trouxe para que área? O que você está fazendo hoje em dia? Eu me especializei na área de informática, na parte de microinformática, que é a parte de tablet, notebooks, ultrabooks. Mas também comecei, óbvio, com desktop. Queimei muita fonte para poder aprender. E hoje em dia já é uma coisa que não aconteceria, porque já existem fontes bivolt. E os hardware vão melhorando, né? Mas eu me especializei nessa área de microinformática porque eu achei que tinha mais vida no mercado do que os desktops. E realmente é o que está acontecendo. E é o que você faz hoje? É, hoje eu trabalho não diretamente mais nessa parte de microinformática em si, mas também com microinformática. Mas eu cuido hoje, dentro da empresa que eu trabalho, de um cliente onde também tem notebooks, mas a gente trabalha com toda a parte de infraestrutura, entender e tentar dar a solução também de TI para ele. Você precisou também estudar redes, por exemplo? Comunicação sem fio, com fios? Sim, sim. Tudo isso foi importante. Cursos. Eu cheguei a fazer até o penúltimo período de análise de sistema falecido na universidade. Ah, isso é importante. A gente tem muita dúvida do que precisa de formação para conseguir trabalhar nessa área. Isso. No seu caso, então, você foi até o último período? É, foi até o penúltimo período e ela fechou. A faculdade fechou. Ou seja, você não abandonou ela, ela te abandonou. É, foi isso que aconteceu. Ela me abandonou. Mas também, depois eu vi que eu não precisava tanto dela, sim, mas... Eu acho, hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que é importante, sim, você ter uma formação. Eu acho que eu deveria ter continuado. Mas eu não aplico tudo o que eu estudei no que eu faço hoje. Entendeu? Quanto você aplicaria do que estudou, do que faz hoje, no seu dia a dia de trabalho? 20%. 20%? 20%. É, bem pouco, né? É, você aprende mesmo na prática. A verdade é essa. E você teve alguma oportunidade que você percebeu que a universidade, o diploma de universidade teria te facilitado conseguir e você perdeu por isso? Isso te gerou alguma dificuldade ou não? Não, até agora, na minha área, nesse ramo, não. Graças a Deus, os cursos e o aprimoramento que a minha empresa mesmo dá, os cursos que ela dá pra gente, fazem a gente conseguir progredir e atualizar o nosso conhecimento. Porque na área da informática a gente não pode estudar só aquela parte e achar que vai conseguir desenvolver uma carreira a partir dali. Como a informática vai evoluindo, como todas as áreas, né? Então é um estudo constante que a gente tem que fazer. Os hardwares que eu estudei na época não são os mesmos de hoje. Assim como os de hoje não vão ser os mesmos do que há 5, 10, 15, 20 anos. Então é uma evolução de estudo constante. É, de fato, a área de tecnologia precisa que a gente fique sempre se atualizando. Correto. Perdeu 6 meses, 1 ano fica muito pra trás. Isso aí. Legal. Júnior, a gente tem um foco aqui no programa de buscar projetos que os profissionais da área de TI desenvolvem. Muitas vezes não tem uma oportunidade de mostrar, eles não vão pra frente por algum motivo. Ou são projetos de sucesso que de fato estouraram, a gente gosta de falar deles. Então, assim, em todos esses seus 11 anos de TI, houve algum projeto que você iniciou, que você tocou, paralelo ao que você já fazia no trabalho? Ou algo que você fez na sua carreira, estando empregado ou não? Enfim, algum projeto na área de TI que você criou? Eu e um colega no trabalho, nós não éramos da mesma universidade, mas nós tínhamos uma coisa em comum que era querer bolar, na época, um aplicativo. Com o intuito de tentar fazer o quê? Venda online, por aplicativo. Venda de produtos, mas seria da forma de varejo. A pessoa... Para celular. Para celular. A pessoa iria colocar, digamos, bermuda verde. E ele conseguiria buscar pra você lojas com bermuda verde. E você poderia fazer filtros, como por preço que você poderia investir, num raio de quilometragem que você está, e te daria já o mapa com o local mais próximo de você. Só que eu e o rapaz que desenvolvemos isso, a gente percebeu que nós éramos muito pouco pra isso. Um projeto que foi ficando legal. Só que como a gente estava, na época, trabalhando e estudando, ficou muito pesado conseguir se dedicar também ao projeto. E também depois a gente não tocou pra frente. Mas a gente esbarrou num grande problema, que foi a aceitação de muitas empresas, na época, em torno de fazer aplicativos pra vender. Isso que eu estou te falando deve ter uns oito anos. Então era muito novo pra elas. A ideia era muito nova, isso? Era uma ideia não só nova, era uma ideia que as próprias empresas, na época, elas não conseguem querer expor a marca delas pra uma pessoa que está começando. Como a gente não era conhecido no mercado, a gente não podia chegar na loja A e falar Poxa, eu queria fazer uma composição com você, você anuncia no meu aplicativo. E o cara vai me perguntar, quem é você? Você tem já um trabalho? A gente não tinha nada, não tinha um portfólio criado. Então é muito difícil quebrar essa barreira. Essa primeira barreira... É, isso é muito difícil. Isso também fez a gente murchar um pouco no projeto, andar um pouco pra trás. Mas a gente abandonou também por causa do segmento, né? No trabalho e também outros projetos que a gente tinha, que era estudar outras coisas na própria empresa, como eu fiz a microinformática depois da faculdade. Na minha empresa mesmo, ela que me deu os cursos de microinformática. Entendi. Então você diria que a principal dificuldade, o motivo pelo qual esse projeto não decolou, foi essa dificuldade de aceitação pra alguém que está começando. Vocês montaram quase o que seria uma startup, por exemplo, e essas empresas não confiaram, que não conheciam ainda. Isso aí, isso aí. É uma barreira... Mas é que eu acho que muita gente enfrenta. Muita gente enfrenta, com certeza. Até hoje. Ok. E, Júnior, tem algum desafio hoje que você enfrente na carreira de TI? Algo que você acha que deveria ser diferente? O que você hoje tem e que acha que poderia melhorar? Algo que dependa de você ou que talvez dependa do mercado? Como é que está isso daí? Quais desafios você enfrenta hoje? É, eu acho que sim. Existem desafios diários que nós enfrentamos. Como eu te disse anteriormente, a própria evolução de hardware. Ela chega já e muitas vezes você não teve tempo de acompanhar. Então, você pega muitas vezes na prática. Então, como eu trabalho com empresa que muda, sempre tenta melhorar a estrutura dela, a gente tem que estudar a evolução do projeto dela pra tentar fazer o melhor suporte possível dentro daquele projeto novo deles. E eu acho que, assim, como eu te falei, o estudo constante pra poder desenvolver sempre um bom trabalho. E o grande problema na profissão é que mesmo você tendo que fazer todo esse trabalho social com o cliente, você tem que saber tratar o cliente, que na nossa área de informática, como muitas vezes o cliente não entende o que você está fazendo, você tem que saber explicar pra ele de uma forma que ele entenda, tem que saber ter um bom relacionamento com ele, porque ele não pode achar que você simplesmente sentou ali e fez mágica. Eu gosto muito de explicar pro cliente o que está acontecendo, porque pra ele não cometer aquele erro de novo. Tá me entendendo? É importante isso também. Eu acho legal e, mesmo com tudo isso, eu acho que ainda existe uma desvalorização de mercado nessa área de suporte, hardware, muito grande. porque muitas pessoas, hoje em dia, vão e fazem formatação de máquina, instaloindos, o cara faz um negócio por 50 reais, faz aquela parada pirateada, meia boca, que tu sabe que daqui a pouco vai parar. Tá me entendendo? E isso acaba, assim, vou usar o termo, prostituindo um pouco a carreira das pessoas. Mas, infelizmente, é a realidade. No Brasil, não só nessa área de TI. Muita gente recorre a isso, né? E como combater, digamos assim, esses profissionais que acabam denegrindo um pouco a imagem, né? De forma negativa aí do profissional de TI? Você acha que ele seria cada vez oferecendo o serviço melhor, estudando mais ou talvez fazendo uma propaganda melhor? Porque talvez o usuário, né? O cliente que vai comprar esse serviço também fique na dúvida, né? De por que um custa 300, o outro custa 50, né? Qual seria essa diferença? O que você acha que daria pra fazer a gente, enquanto profissional de TI, pra conseguir lutar contra isso, né? É, justamente, isso é uma grande batalha, porque você, digamos, tem um estudo e você faz um serviço, um padrão, pra pessoa, tudo diante dos processos, né? Mas você, às vezes, se você cobrar X e o outro cara que faz o negócio, como eu te falei, meia boca, cobra 20% do que você faz, do que você cobrou. Então, tem muito cliente que vai pelo preço. E só depois que vê o custo-benefício do negócio. É o barato que sai caro, famoso, né? Então, eu acho que seria bom se as pessoas mesmo quisessem optar pelo serviço melhor, valorizar mais a instrução que aquele cara teve pra fazer o serviço. Ele não tá te cobrando caro porque ele quer. Você tem que avaliar também o que ele passou pra chegar até ali. E ela teria alguma forma de saber quem é um profissional bom, quem é um profissional ruim? Não sei, de repente, um currículo, um site, um portfólio. É, é bom a pessoa sempre ter, né? Um currículo, um portfólio. Boca a boca, a melhor coisa que tem, né? Boas experiências. Recomendações. A melhor coisa que existe é o marketing pessoal, de boca a boca. Quando a pessoa fala bem do serviço, acho que você vai ser chamado sempre. Então, fica a dica aí de... Isso aí. Trabalhar bem pra ser recomendado. Com certeza, com certeza. Legal. Falando um pouquinho de futuro, Júnior. Você tentou um projeto, hoje você tá bem, tá numa multinacional, né? É, uma multinacional. Uma multinacional, trabalhando com o que você gosta. Mas tem algum projeto ainda que você tem em mente, que você quer colocar pra fora, quer falar aqui no vídeo, de repente conseguir? Pessoas interessadas nesse projeto. O que você tem em mente aí pro futuro na área de TI? Ah, enfim, no projeto, a gente sempre pensa em muitas coisas, ainda mais na área de TI, cara. O projeto brota, às vezes, na nossa mente, né? Mas eu tive uma ideia, há um tempo atrás, legal, porque vendo a minha mãe usando computador, e eu vejo que o tempo todo ela olhando ali as mesmas coisas, né? Rede social, aí pega o celular, o WhatsApp. Então, eu gostaria de criar uma lan house, uma coisa assim, sem fim lucrativo, né? Mas o quê? Pra instruir a pessoa que a internet não serve só pra isso, a informática não serve só pra isso. Sabe? Não, não é só a rede social. Eu sou o Google. Hoje em dia, a gente... É verdade, eu também. Fazer o quê, né? Fora do trabalho. Mas eu queria que as pessoas tivessem mais instrução pra ver como é que a parte de... A tecnologia melhora nossas vidas. Como, por exemplo, você pagar contas pela internet, entendeu? Você ganha tempo, entendeu? E não só isso, isso é só uma parte, mas você conseguir fazer compras online. E muitas pessoas têm medo por falta de conhecimento. Tá me entendendo? Isso poderia ajudar muita gente, entendeu? Mas as pessoas mais idosas, mais idade, né? Como é uma outra época, é muito difícil a aceitação delas. Então, eu gostaria de poder criar uma lan house pra dar um curso pra essas pessoas, sabe? Pra elas poderem ter uma inicialização na informática de forma que elas percam esse medo. Pra elas entenderem que se você usar de forma... de forma correta, de forma consciente, você consegue usar ela pra benefício, né? Até pra qualidade de vida. Legal, legal. Seria principalmente focado no pessoal mais... um pouco mais de idade. Também. Eu acho que um dos alvos principais seria esse. Porque hoje qualquer criança tem acesso, né? Mas se tivessem pessoas que precisassem também, seriam aceitas. Mas o foco principal seria essas pessoas de outra época, que não entendem muito a atualidade que aconteceu, a virada que o mundo deu, né? Não nasceram conectados. Justamente. Legal, legal. Bom, Júnior, pra finalizar, pra quem quer trabalhar com isso? Pra quem quer trabalhar com microinformática, com hardware, chegar ao ponto de entrar numa multinacional, ser um bom profissional recomendado e não ser aquele meia boca, como você citou? Você levou 11 anos aí construindo essa carreira. Mas que dica você dá pra quem tá começando? De repente alguma coisa que você fez que você achou que poderia ter evitado? O que que a pessoa pode evitar e o que que a pessoa pode optar por fazer os iniciantes pra chegar nessa carreira e a conseguir atuar nela? É, não estagnar. A verdade é essa. E como você não vai ficar estagnado? Com a evolução de conhecimento. Sempre. Como eu falei no início, tudo muda. O hardware, o software, eles têm sempre uma evolução e geralmente é junto, né? E a cabeça do cliente também. Também, é, junto. Mas, eu acho que como você tem sempre que acompanhar a evolução do hardware e do software e tá sempre ficando à par de tudo que tá acontecendo nesse mundo da informática, pra você não ser pego de surpresa. Porque senão você vira um profissional ultrapassado. E isso é uma coisa que o mercado hoje, o mercado hoje não tá conseguindo aproveitar esse tipo de colaborador. e muitas vezes são pessoas boas. Fazem um bom serviço, só que não estão se atualizando. Então, isso não adianta, entendeu? Porque você não vai mais pegar o mesmo tipo de hardware ou o mesmo tipo de software da época que você estudou. Então, o estudo constante, a evolução constante e também você ter curiosidade, né? Porque é assim que você vai aprendendo. Não ter medo de hardware. Justamente. Isso aí. E você sempre tentar fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Não fazer o que a gente chama de gambiarra. E isso é um jeitinho brasileiro que, olha, é uma coisa que eu mesmo não adoto, não gosto. Entendi. É, eu vou dizer que não gosto aqui porque ele tá filmando, mas eu adoro. É tão bom, porque é tão rápido. É, porque em casa a gente acaba fazendo uma vez ou outra, né? Mas profissionalmente eu procuro não fazer, mas trabalhando correto tem espaço, assim, pra brigar. Que legal, que legal. Muito bom. Então é isso. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Foi super maneiro participar com vocês aí. Muito bom. Obrigado. E aí fica a dica pro pessoal. Amém.